Vereadora Marisol, nobres pares a todos que nos acompanham. Eu não tenho dúvidas, e parabenizo aqui a vereadora Estela pela proposição, que este é um momento muito importante e que a gente precisa amadurecer e fazer debates, trazendo especialistas, pensando em formas de como tentar, na medida do possível, adaptar as cidades, porque infelizmente acredito que esse vai ser o novo normal. Eu até me assusto porque eu ouvi uma entrevista de um meteorologista em que ele afirmou esses eventos climáticos no Rio Grande do Sul e no Brasil serão mais frequentes, o que significa que as cidades vão ter grandes desafios, porque quando a gente para para analisar que choveu metade do que choveu ao ano inteiro, em torno de 900 milímetros em 10 dias, é metade do que choveria o ano inteiro, num curto período de tempo, a gente realmente vê que o desafio é muito grande, e que a gente vai ter sim que fazer um esforço coletivo no sentido de pensar em ideias, em adaptações, em mudar a nossa consciência com relação a como a gente lida com a natureza e compreender que os recursos são finitos. E eu me recordo muito, estudante na escola, quando as pessoas falavam a respeito de aquecimento global, e todo mundo pensava, mas um grau, um grau e meio, a gente não imaginava o que de fato impactaria e o que aconteceria ali na frente. Então acho que a gente tem uma grande responsabilidade, especialmente governo federal, estadual, vão ter que dar os subsídios necessários para que novas políticas sejam executadas e que se tenha um orçamento importante para secretarias e para todos aqueles que trabalham nessas ações. Mas eu acho muito oportuno, muito importante, em momento oportuno estarei votando favorável, e sem dúvida é uma frente que vem para somar, para que a gente possa fazer debates, trazer especialistas, tirar dúvidas, e que num próximo evento a gente possa tentar estar mais municiados de ações, com planos mais efetivos, porque de fato é assustador a gente pensar que situações como essas, que a gente estava acostumado apenas a ver pela TV, acontecendo em outros lugares, em outros países, está acontecendo aqui, do nosso ladinho. E a gente está falando de um estado que teve mais de 80% das cidades inundadas, isso é assustador. Os números são assustadores, cidades inteiras que deixaram de existir. E infelizmente a gente vê que isso pode se repetir logo aí adiante. Então acho que é urgente que a gente repense a nossa relação com o meio ambiente e também pense em ações práticas e políticas públicas para proteger e preservar cada vez mais. Muito obrigada, era isso. Obrigada. Obrigada.